ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Zona Leste sem ônibus, paralisação de rodoviários prejudica 300 mil pessoas. Manifestação na Prefeitura, mototaxistas tentam esticar o prazo para entrega de documentos exigidos na regulamentação do serviço. Detran anuncia mutirão para agilizar a emissão de carteira nacional de habilitação no Amazonas. Violência na escola. Casos de agressão dentro e fora da sala de aula preocupam os pais na Zona Leste da capital. E em Iranduba, crianças de comunidade ribeirinha, mesmo em condições precárias de estudo, não abandonam a escola. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Motoristas e cobradores da empresa Global pararam as atividades hoje. 300 mil pessoas da Zona Leste ficaram sem ônibus. Quem precisou sair de casa foi surpreendido com a falta de ônibus. Isso é falta de respeito para o povo, hein? Estou indo para o trabalho. Aí não tem ônibus, né? Fica complicado. Os mototaxistas faturaram. Está melhor o movimento hoje. Com certeza. E teve quem aproveitou para ganhar um dinheiro extra com o transporte irregular. Oi moço, a lotação aqui está seguindo para onde? V8, V8. E para não pagar mais caro, algumas pessoas preferiram continuar esperando pelo coletivo. De onde eu vim é Colônia Tonha Leixo. Já foi um sacrifício para me chegar aqui. Eu tinha que pagar a lotação. E daqui eu vou me deslocar para o centro. Pela manhã, 66 mil pessoas foram afetadas. Durante todo o dia, esse número chegou a 300 mil. 34 linhas de ônibus deixaram de circular em 11 bairros da Zona Leste de Manaus. 245 ônibus permaneceram parados nas garagens e 600 trabalhadores cruzaram os braços. Entre as principais reivindicações, eles querem o pagamento de 100% das horas extras trabalhadas nos dois turnos das eleições deste ano. Como não houve acordo, o resultado foi esse. Paradas de ônibus superlotadas e longas esperas. Na garagem, trabalhadores disseram ter recebido apenas 50% das horas extras. Além disso, a empresa não paga insalubridade e o fardamento é comprado. Cobradores se deslocam com dinheiro até a sede da empresa e a interjornada não é remunerada. A empresa falou que a gente resolvesse pela justiça. Só que a justiça já teve sete audiências e até agora não foi julgado nada. Esta cobradora reclama do FGTS que não é depositado. Eu tenho oito anos nessa empresa e eu só tenho 250 reais de FGTS. Então o FGTS é descontado no nosso conta-cheque, mas ele não é repassado para nós funcionários. Enquanto isso, alguns coletivos foram remanejados de outras empresas para atender a demanda. Esse ônibus está fazendo qual rota agora? 600. Vai do terminal 4 do centro. Os usuários tiveram que enfrentar a superlotação. Este coletivo teve dificuldade até para fechar a porta. Vai arriscar, senhora? Ô, mano, é o jeito. Tem que ir, tem que ir trabalhar. Segundo a direção da empresa, os rodoviários alegaram que a greve seria uma advertência devido a um possível adiamento do julgamento do dissídio coletivo 2014-2015, previsto para essa manhã no Tribunal Regional do Trabalho. A assessoria jurídica do Sinetran vai entrar com uma ação no TRT, pedindo a ilegalidade da greve e multa de 100 mil reais por hora de paralisação, além da prisão dos líderes da greve. E os mototaxistas fizeram uma manifestação hoje. Eles querem mais tempo para entregar os documentos exigidos na regulamentação da categoria. Os mototaxistas se concentraram na Alameda do Samba. Daqui, seguiram em direção à Prefeitura de Manaus. Eles querem esticar o prazo para a entrega dos documentos exigidos no edital de licitação. Estamos aqui para reivindicar do prefeito, para que ele dê uma prorrogação para aqueles que ainda não conseguiram a sua concessão, a sua placa, um prazo para que a gente possa conseguir. Alexandre é mototaxista há 10 anos. Ele quer se regularizar, mas reclama da demora para conseguir os documentos. E já está vencendo, vou ter que fazer uma reciclagem, porque não deixaram entrar, travaram. Nós estamos aqui reivindicando que o pedido de prorrogação, eliminar um ano ou dois anos. Eles chegaram a invadir a Avenida Brasil na manhã de hoje. Eles não são contra a legalização. Em março deste ano, metade das vagas oferecidas foi preenchida. Dos 10.200 mototaxistas que prestam o serviço em Manaus, 1.890 disputaram as 3.303 vagas disponibilizadas. A prefeitura informou que uma comissão de mototaxistas vai ser recebida na SMTU na segunda-feira. O Conselho Regional de Odontologia flagrou um falso dentista exercendo a profissão nesta sexta-feira. Ele trabalhava em um consultório clandestino no bairro Lírio do Vale, zona centro-oeste de Manaus e usava o registro de um dentista de Minas Gerais que já morreu. O falso dentista acabou preso. Depois do intervalo, tubulação de água rompe e deixa o trânsito complicado no Boulevard. E ainda, a Detran anuncia mutirão para agilizar a emissão de carteiras de habilitação. Nós voltamos já.